30 de junho de 2023 urbanização da minha experiência com o batão fase 2 já começou pegou o teu novo artefato e saiu um bizarro de líquido para a auto-reserração mental ou para matar os meninos de coca-cola Olha, a parte de cima é muito bacana. Interessante. Cai na área ali. Então, deixa eu ver aqui. Olha a quantidade. E não me ganhou muito. Estes, estes, estes. Estes, estes.